Em uma publicação da Agência Brasil, em 6 de 12 de 21, o coordenador do projeto informou que o projeto havia registrado 6.747 pinguins de magalhãs no litoral brasileiro, na temporada de migração de 2021. De acordo com o coordenador, o número de pinguins registrado naquela temporada de migração foi 20% maior que o registrado na mesma temporada do ano anterior. Com base na informação, o número de pinguins de magalhãs registrado na temporada de migração de 2020 ficou entre... Cara, questãozinha típica de PM São Paulo. Textozinho padrão, né? E ali você tem que analisar. Então, olhando aqui o texto, ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de porcentagem. Olha aqui o percentual. Então, o percentual é o sinalizador. Então, eu já sei, interpretando aqui, eu já sei que a questão é de porcentagem. A questão é de porcentagem. Como é que eu sei que é questão de porcentagem? É pelo percentual. Apareceu ali um percentual. Então, você já sabe que é questão de porcentagem. Legal. Então, primeira etapa, ok, já interpretei. Qual seria a próxima etapa? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então, através da técnica R, você vai aprender a forma correta. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão de porcentagem? Regra de 3. Você vai ter que usar a regrinha de 3. Então, 90% das questões de porcentagem, no final, rola sempre uma regra de 3. Cara, sempre tem uma regra de 3 ali. Legal? Então, como é que a gente vai montar essa regrinha de 3? Aí você tem que prestar atenção. 6.747. Pinguins. É isso? Em 2021. Só que em 2021, foi 20% maior que a temporada anterior. Ou seja, foi 20% maior que 2020. Pô, a referência é sempre 100%. A nossa referência em porcentagem é sempre 100%. Então, se ele falou que 2021 foi 20% maior que 2020, então 2021 vai ser 100 mais 20. Então, 2021 corresponde a 120%. Então, baseado nisso aqui, eu monto a minha regrinha de 3. Então, vai ficar 6.400. Opa! 6.747 vai estar para 120%. E x vai estar para quanto? Para 100. Por quê? O x representa o número de pinguins no ano anterior. Então, o ano anterior equivale a 100%. É a nossa referência. Né? 2020. Porque ele fala que 2021 foi 20% maior que 2020. Então, 2020 é 100 e 2021 é 120. Feito isso, montada aqui a regrinha de 3, agora é só cruzar. Quando tem porcentagem, você cruza. Beleza? Não precisa ficar analisando. Então, vai ficar ali. 120x é igual a 6.747 vezes 100. Aí, o tio Marcão vai cortar aqui. Tchuc, tchuc, vai ficar ali. 12x é igual a 67.470. X vai ser igual a 67.470 divididos por 12. Agora, é que são elas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que fazer aquela continha aí. Continha ali, ó. Então, eu vou usar o princípio do olha-olha. Ó, 67.470 divididos por 12. Vou fazer aqui a continha, usando a técnica do olha-olha. Ó, 67 divididos por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. 60 para 67 está faltando 7. Abaixa o 4. 74 divididos por 12 vai dar 6. 6 vezes 12 vai dar 72. Para 74 está faltando 2. Então, com certeza, eu posso parar aqui a brincadeira. Isso aqui vai dar 5.600 e alguma coisa. Então, 5.600 e alguma coisa está em qual intervalo aqui? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Qual seria a opção correta? Vamos lá. Qual seria a opção correta? Ficou muito claro ali que vai dar 5.600 e alguma coisa. Qual seria a opção correta? A opção correta, com certeza, é a letra C. A letra D, né? Letra C não, letra D. 5.600 e alguma coisa. Só pode ser a letra D. Legal? Então, você não precisa fazer a conta até o final. Essa técnica é infalível. Principalmente em provas da Banca Unesp. Eles dão uma conta, né? O cara tarado, né? Vai lá e começa a fazer. Ih! Por isso que eu falo. Não é quem sabe mais. É quem sabe fazer a prova. Tem que saber fazer a prova. Tem que ter técnica. Então, isso você aprende no nosso curso. Sexta-feira, dia 24. Então, ó. Aqui não tem enganação. Aqui não é black fraud, não. Não compre nenhum curso antes de sexta-feira, dia 24 do 11. Os nossos cursos, lá no site, já estão com mega desconto. O valor já está bem atrativo. Mas se você quer uma condição ainda melhor, cara, não compre nada até sexta-feira, dia 24 do 11. Porque é o dia da Black Friday MPP. Tá legal? O único dia do ano com 24 horas de desconto em todos os cursos. Mas para você participar, para você ter acesso ao cupom de desconto, tem que entrar no grupo VIP. Você tem que estar aqui no grupo. Tá legal? Você tem que estar aqui no grupo. Por quê? Vamos limitar os cupons. Tá legal? Então, se você não estiver no grupo, você não vai ter acesso. Entra no grupo para você ter acesso ao cupom. Para quando chegar sexta-feira você já comprar o seu curso. E já garantir. Legal? Então, vai lá. Entra no grupo. Fique esperto. Porque sexta-feira vamos abrir as matrículas de todos os cursos. Exceto, tá? Tríade, essencial e turbinada. Tríade, essencial e turbinada. Porque esses cursos estão com as matrículas fechadas. Agora, qualquer outro curso, cara, você vai poder comprar com a nossa Black. Beleza? Legal? Então, aproveite esse momento para você comprar o seu curso. Legal? Legal?